Música Assistir Missa? 9 de janeiro de 2004, São Paulo, São Paulo Primeiramente, que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e principalmente no seu, meu caro amigo, que tenta sanar a dúvida de católicos que buscam crescer na fé e conhecer mais a sua igreja. Bom, é a segunda vez que entro nesse site, pois o conheci através de outro site católico e por achar interessante, me pus a ler as perguntas e as respostas publicadas e logicamente caí em alguns questionamentos e gostaria de compartilhar minha dúvida convosco esperando que tenha uma resposta convincente. Bom, em algumas das suas respostas vi claramente o termo Assistir Missa e sempre tive a concepção e assim foi ensinado que nós, leigos, somos membros participativos do memorial da paixão de Cristo que se faz presente em nosso meio. Aprendi que se assistia a missa em séculos passados, quando a igreja erroneamente celebrava o ministério em latim, sem que fosse possível a participação da Assembleia, tanto que em minha paróquia o sacerdote não é dito como celebrante, pois celebrante somos todos nós e sim como presidente da celebração que todos nós celebramos. Outro questionamento é referente ao canto gregoriano. Concordo plenamente com suas afirmações de que ultimamente as nossas celebrações estão péssimas no sentido referente aos cantos, que são, em sua maioria, sem conteúdo, visando apenas preencher os espaços na celebração e não completá-la, como deve ser. Mas a minha dúvida é se devemos realmente aceitar a introdução dos cantos gregorianos em nossas missas, visto que não faz parte de nossa cultura e que não vão nos ajudar a celebrar de forma mais consciente a Santa Missa, e sim de forma mecânica. Bom, fico por aqui agradecendo a atenção e esperando respostas convincentes da vossa pessoa. Desde já, agradeço. Fique em paz. Muito prezado, salve Maria. Agradeço seus elogios ao site Monfort. Perdoe-me a demora da resposta, mas valeu a pena a demora, porque, entre mentes, saiu o decreto do Papa condenando exatamente o que se faz em sua paróquia e que você defende. Você confessa coisas incríveis e que comprovam como agiu bem o Papa João Paulo II ao fazer o decreto Redemptionis Sacramentum, coibindo os inúmeros abusos existentes hoje nos meios católicos, na missa, especialmente em ambientes carismáticos. Você afirma com todas as letras e sem nenhuma vergonha que, em minha paróquia, o sacerdote não é tido como celebrante, pois, celebrante, somos todos nós, e sim, como presidente da celebração, que todos nós celebramos. Isso é um absurdo que vai contra a fé e que o Papa João Paulo II condenou expressamente no documento acima citado. E como ousa você dizer que aprendeu que, no passado, se assistia a missa em séculos passados, quando a igreja, erroneamente, celebrava o mistério em latim, sem que fosse possível a participação da Assembleia? Meu caro, quem é você para dizer que a igreja errou durante dois mil anos rezando a missa em latim? Então a igreja teria errado durante dois mil anos e seu vigário foi quem corrigiu a igreja? E quem é esse vigário que quer corrigir a igreja e os papas? E você nem desconfia do absurdo de pensar assim e se atreve até a escrever esse despaltério? Se o padre em sua paróquia ensina isso, diga a ele que nem ele, nem você, são católicos apostólicos romanos. Vocês fundaram outra igreja. E da missa, você diz, de modo bem vago e insinuando o erro, que Cristo se faz presente em nosso meio, na missa. Cristo se faz presente na hóstia consagrada e não, nunca, no meio da Assembleia. Com todos esses erros doutrinários na cabeça, você é quem nunca assistiu e nem participou da missa. Você esteve brincando de ser celebrante da missa e não era. E como conclusão estapafúrdia, você se atreve a colocar em sua carta a seguinte estultice. Mas a minha dúvida é se devemos realmente aceitar a introdução dos cantos gregorianos em nossas missas, visto que não faz parte de nossa cultura e que não vão nos ajudar a celebrar de forma mais consciente a Santa Missa, e sim de forma mecânica. Meu caro, que cultura é a sua? Quem é você para dizer que não sabe se devemos ou não aceitar o gregoriano? Pois o Papa João Paulo II determinou exatamente o oposto, que o gregoriano deve ser reintroduzido na liturgia. Não há nada mais apropriado para a missa do que o gregoriano. Quem pensa o contrário disto não tem mentalidade católica e não tem cultura nenhuma. Eu o aconselho a estudar o catecismo e a ler e meditar no que decretou o Papa João Paulo II, contra os erros que são praticados e ensinados em sua paróquia. E para ter um mínimo de cultura, digo-lhe, jogue fora sua televisão, quebre os seus discos paroquianos, jogue-os todos no lixo, compre alguns discos de canto gregoriano e pense um pouco antes de escrever. Ah, estude catecismo e as encíclicas dos papas e jamais, jamais ouse criticar a igreja dizendo que ela errou, porque a igreja católica é infalível, enquanto padres e povo erram muito. Incórdias o Semper, Orlando Fedeli